Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, vamos para mais um quadro coleções, olha só que bacana né E quem vai nos apresentar a bela miniatura, olha é um belo caminhão temático de um filme né É o Carlos Maurício, lá no estado do Rio de Janeiro, brigadão Carlos Maurício, é o Eric aí Os participantes fiéis do quadro coleção né, inclusive é legal essa comunicação né, até entre eles, legal pra caramba Galera, é esse quadro aí, isso que é legal né, aproxima mais os inscritos uns dos outros né Aproxima mais eu né, que sou o apresentador aí de vocês e vocês de mim, a gente acaba tendo um contato melhor aí, muito bacana Gabriel, se você assistiu esse vídeo ó, já te mandei lá o formulário pra você preencher direitos de imagens tá, tá lá no seu Instagram Dá uma olhadinha lá, passa pro seu pai, pra sua mãe, pra eles assinarem lá, pra você tá exibindo a sua coleção aqui no canal É isso aí galera, obrigado a todos, obrigado a todos os novos inscritos né, sejam bem vindos aí a nossa comunidade E galera, tá um vídeo muito bacana, espero que vocês curtam, quer participar desse quadro coleção é muito simples né Basta gravar com o celular deitado, falar um pouquinho mais alto, no ambiente claro E postar aí, mandar pra nós né, ou no Instagram ou no Facebook, os links sempre estão abaixo do vídeo tá Todos os vídeos que eu faço, tem o link do Instagram e Facebook na descrição, aí abaixo, dá uma olhadinha aí embaixo o que vocês acham Não esquece de dar aquele like pra nos fortalecer, compartilhar aí, comentar, falar nisso o Ericão aí, fielzinho, brigadão Eric O Eric sempre compartilhando nossos vídeos aí, só tenho a agradecer, obrigado pela força, pelo carinho, tamo crescendo Nós estamos com 12 e meio aí, bora aí, rumo a, nossa hein 13 mil Ks, ó, 13 mil Ks, 13 mil Ks, olha só hein, 13 mil inscritos, que legal galera, vambora Vamos cansar essa marca aí, logo logo vai ter um sorteio aí pra vocês, lá no Instagram, tá De três miniaturas, como que eu posso falar pra vocês, elas são, é, utilitários, ó, espécie de um jipe Vai ser bem legal esse sorteio aí, ser de três miniaturas, escala um por 32 É, provavelmente, é, vamos ter participação especial, não vou falar nada aí não, vamos ficar quietinho Vai ter uma participação especial aí, não confirmou ainda, então vamos esperar, né Se der tudo certo, ó, vai ter uma participação bacana nesse sorteio dessas três miniaturas Da escala um por 32 É, eu queria fazer o final desse mês, mas já chegou, né galera, não deu nem tempo Então, pra eu ficar anunciando tudo muito em cima da hora, é ruim Então, eu vou deixar pro mês que vem, tá Ou eu, provavelmente, mude pro começo do mês É, vamos ver aí, vou combinar direitinho Ver se a pessoa consegue também participar aí Conosco, né, ver uma data legal aí E a gente começa a divulgar Pra sortear essas três belas miniaturas Ó, são utilitários Da escala um por 32 Um por 32, são muito bonitos, hein galera Creio que vocês vão gostar, ó É top, hein Bacana Tá bom? Fiquem atentos aí, vá pro nosso Instagram Porque vai tá lá pra vocês comentar Pra participar deste sorteio, tá Fiquem espertos aí Atentos ao nosso Instagram E aos vídeos aí do canal Ativa o sininho Tem vídeo todos os dias, galera Raramente dá uma falhadinha aí De ficar um vídeo sem Mas o normal mesmo é vídeo todos os dias Galera, fica o vídeo Fui! Boa tarde, galera Sou Carlos Maurício Estado do Rio de Janeiro Campo 50 Casa Chegou pra mim Ontem Ontem de ontem, né É, dia Foi dia Dia 16 Dessa miniatura Cavalinho Customizada Olha Linda, linda Rebaixada Abre A coisinha do motor Capuzinho Olha que coisa linda, ó Olha O motorzinho dele Motorzinho dela, né Olha que maquinazinha Essa aqui, galera É da É a Eu acho que é uma É um cavalinho da Da série do filme Falcão Campeão dos Campeões Silvestre Salone Quem Gosta de filme Sabe o que eu tô falando Quem já gosta de filme Desse Desse Silvestre Salone Sabe o que eu tô falando É o mesmo modelo Só que a cor diferente Do filme lá Que ele ganhou É aquela disputa Quebra de braço Ele ganhou um parecido com o S Porém É preto embaixo e vermelho em cima Ele é preto e vermelho Esse aqui já é verde E preto Mas é O feiti é igualzinho O formato do cavalinho É esse aqui mesmo Então o falcão Falcão Tá aí o falcãozinho No capuzinho Falcão Linda, né Tá aí uma menatura Que chegou pra mim Escala 164 Olha só Galera Ela é 13 centímetros e meio Tá Porque era de um escala 164 Isso aqui é prático Duro Isso aqui é prático Duro Aqui é metal 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 Aqui é tudo metal Borrachinha Pneu de borracha Olha só Bem detalhado Borracha Pneu Pneuzinho de borracha Linda, né Bichinho Perfeitinho Olha só Que frente bonita Ainda vou comprar a carroceria Porque a carroceria dela Não veio não Chegou pra mim assim Deu Pra vender Eu teve assim Só o cavalinho Mas é do filme Campeão dos Campeões Silvestre Stallone Falcão Bacana Muito bacana É isso aí Essa menatura Escala 164 Linda, linda Rebaixadinha Bichinho Muito bacana Tá aí pra vocês E dar uma curtida aí Falou É isso aí Um vídeo rápido Olha a traseira dele Olha o escão de escargo Olha Olha a traseira bonita Muito bacana Tá aí Mais uma menatura Na minha coleção Cavalinho Escala 164 13 centímetros e meio 10 centímetros de altura Falou galera Bom começo de semana Pra todos aí Beleza Abraço Tchau Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto